Fute, fute, cai-te, 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 cai-te. O, uite-te ca mor, ce drag se-ma e. Gea-te, cai-te, cai, ci-i Cai-te, 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 cai. E intample asta pu-l saidge-te, cai-te, cai-te. Eti filoz. O que é isso? O que é isso? a gente tem uma olhada um 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 e vai e se não mais entrado Não me entra. Pode se entre, que se não a gente a ver. Se não a gente a ver se você entra e ouve. . 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 Ah... Ah... Aperte, aperte, aperte! Matem! Toc de rai, homem! Ah tá, ah tá! Vou adorar abaland abaland Não 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 não... Se a realizes by o que mais Se a impede vocêisteria e puisem Vamos, vamos Estou! Estou! Estou, não piquei! Bem, homem! Vai de boa! Sim, sim! É isso que faz! É isso que você faz! Quem não é imparante? Ovi, não? Ovi? Pfff! L'ai lásat! Fá dreapta, dreapta aici! Aici, em grope!